Como é que vãozinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio! Aqui no canal, meus amiguinhos, uma série que já não é novidade nenhuma para vocês. Trago-vos então hoje... Não uma! Não duas! Não três! Não quatro! Mas sim, com saquetazinhas então, da nova coleção da Panini, já está nas bancas. É só vocês irem então a um quiosquezinho mais para cima de vocês, que em princípio deve ter. Hoje vamos abrir, como eu disse, cinco saquetazinhas e vamos ver o que é que nos calha. No pack inicial, pessoal que acompanha essa série, no pack inicial, traz acho que quatro saquetas, acho que sim. Calhora-nos há dois repetidos logo no pack inicial. Ou seja, eu a partir de agora estou com medo, pessoal. Se no pack inicial calham repetidos, nem querem imaginar agora. Meu Deus do céu! Antes de começar a abrir as saquetazinhas, pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer então o vosso suporte a esta série. Acho que o primeiro episódio tem 400 visualizações, o outro acho que também teve mais de 100, ou seja, é uma série que está a ser bem aceito por vocês. Mais uma vez, eu queria agradecer esse suporte. É pá, continuem a dar like na série, porque os likes fazem com que vocês sejam mais aconselhados e mais pessoas então consigam chegar ao canal. Vamos lá, pessoal! E sem mais delongas! Ah, esqueci-me de dizer, este rato, para assistir bem aqui, ou que viram no outro episódio, este ratão. Estas personagens são coladas naquele póster, ok? Naquele póster central. E quando conseguir mais dois ou três, depois eu tiro o póster central e a gente começa então a colar essa partezinha. Pessoal, vocês já sabem que eu preciso sempre, sempre, sempre da vossa ajuda para algumas personagens. O cadastro não viu o super todo e há sempre aqui personagens então que me passam despercebidos. Temos então aqui o Freezer, ok? A primeira forma do Freezer, muito porreirinho. Mais um repetido! Eu já sabia que isto ia acontecer. Meus amores, segundo cromo que eu abro, segundo! Segundo cromo é logo repetido. Já temos então o Pilaf e acho que ela se chama Amai. O pessoal então que segue... Nossa, Mãe do Céu! Olha, temos aqui duas personagens muito porreirinhas que nós não temos, ok? São aqueles cromos que eu digo que é o 2 em 1. Tem então o Tenshian e a Tartaruga Genial. Muito fixe, muito fixe. A Tartaruga Genial está muito porreirinha. Muito fixe, muito fixe. Epa, esta saqueta traz muitas personagens assim. Temos então o Freezer e eu acredito que seja o Roland Freezer. Não sei, não faço a mínima ideia. É capaz de ser... Ok, mas... Ih, pá, caralho não nos ver nos destas. E temos então aqui o... O Son Goku e o Vegeta. Pessoal, uma saqueta porreira, pá. A calhar não nos ver. Ou seja, isto são 3, mas... Para todos os efeitos são 6. 6 autoconelanzinhos aqui. Muito porreira, não temos nenhum destes. Mãe! Este aqui, a Ovelha Arranhosa. Ok, a Ovelha Arranhosa. Vou estragar aqui um bocado o Pacozinho. Pessoal, segunda saquetazinha. Pois já sabem, eu normalmente em cada episódio... Eu colo sempre um ou dois para vocês verem. Se calhar vai ser ali o Doutor Tarugas genial que eu vou colar. Eu acho que já tenho repetido nesta. Eu já estou a ouvir, acho que tenho repetido. Pronto, era esta. É pá. É pá, eu não sei se está a acontecer o mesmo, pessoal. Mas estavam, calhar, bué, 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 bué repetidos. Ok? Vocês de certeza que também dos episódios anteriores lêem-me aqui do Son Goku. Em fato de treino. É mais um repetido. Jesus Christ. Olha. 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 3 vezes este gajo. 3 vezes este gajo. Nossa senhora. Nos livra tal mal. Nossa senhora. Mas aqui então. O Jiren. Ainda não temos. Este é daqueles que eu tiro aqui um bocadinho para vocês verem que é só a cara dele. Vocês descolgam aqui. Eu tenho que ver de onde é que o gajo é. Pronto, também não tenho. Temos então aqui. Uma porrada de personagens. Temos então aqui o Son Gohan. A cara está muito mal feita. O Son Goku. O Vegeta. E o C17. Achou? É C17. Já não me recordo. Pronto. E temos então aqui. Um brilhante. Eu não sei se este também será para o póster do meio. Eu acho que estes dizem X. É isso. Este diz X20. E este outro diz X7. Este aqui então para o póster central. Pessoal. Foi aquilo que eu disse. Não sei se guardo 3, 4 ou que seja 5. E depois então começo a colar no póster central. Não conheço nenhuma personagem destas. Pronto. Vocês já sabem. Ajudem depois aí no nome então das personagens. Próxima sequeta pessoal. Esta então é. Terceira. Em cada uma tem calhado sempre um repetido. Sempre. Em cada sequeta que é um. É uma porcentagem muito muito má. Porquê? Porque nós ainda temos poucos cromos. Uma coisa é vocês já terem imensos colados. E começar a calhar repetidos. Outra coisa é vocês terem muito poucos. Epá. Assim não dá Zé Zacas. Assim não dá. Então. Vamos lá isto. Temos então aqui a Bulma. Este ainda não temos a Bulma. E este está ali todo maluco. Eu também não sei quem é que é. Temos este cromo. Que eu também não sei quem é que é. Até agora. Ainda não nos calhou nenhum repetido. Muito bom. Este também ainda não temos. Vai ser a metadezinha de um. Este. Também não temos. Ok. Muito bom. Muito bom. E para dizer que já temos. Mas não. Mas bem assim em grupos três. Ok. Um bocadinho diferente. Vem com outras personagens. E aqui um palhaço todo maluco. Também não sei. Não faz a mínima ideia quem é que seja. E para finalizar. Temos mais um com. Acho que é duas personagens. Exatamente. O 97A. E o 97B. Com duas personagens. Porque eu também não faço a mínima ideia de quem sejam. Ok. Este correu bem pessoal. Este correu bem. Este. Não temos nenhum destes. Correu muito bem. Fónix. Estava com medo. Se não calhasse. Mais nenhum repetido nestas. Eu agradecia. Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Que eu agradecia. Esqueçam aquilo que eu disse. Está bem? Temos então aqui. O que agora deu-me um ataque de tosse. Foi de bem tanto repetido. Fónix. E o Freeza. Já nos calhou. Ok. Nesta leva. Temos então aqui. O Songoku e o Vegeta. Este. Ainda não temos. Temos aqui. O que é isto? O que é isto? Não faço a mínima ideia. Zés. Não faço a mínima ideia. 84. Isto era alguma coisa do torneio. E quem é que ia combater com quem? Não faço a mínima ideia. Estranho mesmo. Muito estranho. Eu tenho que voltar a tentar ver outra vez. Pelo menos o torneio do poder. Tenho que tentar ver. Porque o anime está a mim muito mal. Muito mal mesmo. Temos então aqui. O Songoku. Na que eu considero. A melhor transformação dele. Ok. E temos então aqui. O Krilin. Krilin. Este também é para trás? Não. Se eu disse 65. Este é só apenas. Brilhante. O grande cabeça do ovo. Muito fixe. Muito fixe. Este calhou-nos então. Acho que o único repetido foi o Freezer. Vamos ao próximo pessoal. Vamos ao último. Era bom que pelo menos no último dissesse assim. Olha. Nunca lhou nenhum repetido. Pronto. E ficava contente. Temos então aqui. Olha. É mais um que tem. Dois em um. Ok. Vamos ver aqui atrás. Este então é o 119. A. E o 119. B. Muito porreirinho. Ok. Temos então aqui. Mais uma metade de um. Com o Songoku. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se isto também aparecia assim no anime. Mas o desenho parece estar muito mal arte. Parece estar péssimo. A cara dele está muito mal feita. Muito mal feita. Nossa senhora. Nossa mãe do céu. Juro. Eu vou fazer uma parede em casa. Só com este cromo colado. Quarta vez que isto calha. Quarta vez. Nossa mãe. Tirem-me deste cil. Por amor de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Temos então aqui o Songoan. E temos aqui o Berros. Berros. O Berros. Este cara esqueci-me do nome. E o Songoku. Pronto. Aí são eles. Pessoal. Vocês já sabem. O cadastro escolhe sempre. Pelo menos um cromozinho. Para colar neste episódio. E eu já tinha escolhido. Eu acho que não era neste montezinho. Não era neste. Eu queria aquele. Que nos calhou. Com o Tardruga Genial. E com o Ternishan. É esse que vai ser o escolhido. Então para. Este episódio. É esta aqui. Ok. Este vai ser escolhido. Vamos ver então aqui o número. É o 152A. E o 152B. Nossa cadernetazinha. Pessoal. Isto ainda nem vale a pena. Quase vos mostrar. Vocês já sabem. Que eu costumo colar. Sempre em off. Aqui está por exemplo. O Songoku. Que a gente tem colado. Numa vez. Temos então aqui. A metade de um. Como vocês veem. Ainda está muito vazio. Pessoal. Isto ainda nem dá pica. Que vocês verem. Temos então aqui. O Super Saiyan Gohan. O Super Saiyan Gohan. Ok. E ficou assim. Se calhar há alguns. Que nós temos ali. Que o Songoku. E que o Vegeta. Provavelmente. São na mesma página. Mas pronto. Ficaram aqui então. Um ao lado do outro. Então é o Tenshinhan. E o que eles chamam de. Mutant Roshi. Para nós então. É o Tartaruga. Genial. Só lê isto. Espero que tenham gostado. Este episódio. E vocês já sabem que. Agora então. O Cadastro vai colá-los todos off. E está aqui o Câncer. O Câncer. Estou farto. Eu acredito que. Os próximos que eu vou abrir. Esta porcaria vai sempre. Sempre. Calhar. Sempre. Calhar. Calhar mil. Vezes. Portem-se. Pois já sabem. E não façam as neiras.